Rogéria, Jane de Castro, Valéria, Heloína dos Leopardos, Fujika de Rálida e Camille K, Brigitte de Búzios, Marquesa. As divas fazem parte do meu mundo e eu do delas. Elas nunca foram estranhas para mim. Quando eu não tinha ninguém em casa e eu estava sozinha, eu botava a peruca e ficava na janela para que os ônibus e as pessoas pensassem que eu era uma mulher. Eu não tinha medo de nada, eu queria ser bonito e feliz. Rogéria, qual a importância de um documentário como esse, nesse momento, retratando a vida de vocês, artistas? Aprovar essa gente, que a gente não é um bando de bandoleiros, que nós não estamos em Brasília roubando ninguém e que temos que mudar essa onda. Botar os gays para tomar conta do governo, porque assim ninguém vai roubar ninguém. Isso é muito importante, porque ser dirigida por uma menina talentosíssima, uma atriz de primeira qualidade, fazer um filme em que ela dá um show de direção, é a glória! Esse filme, ele se passa aqui, dentro do Teatro Rival, que é a minha casa mais antiga de infância, e conta a história das divas Rogéria, Divina Valéria, Jane de Castro, Heloína dos Leopardos, Fugica de Rálida e Camille Ká, Brigitte de Búzios e Marquesa. Leandra, nesse momento que o Brasil está vivendo, você acha que é importante um filme como esse? Acho que sim, acho que é um filme que, pelo menos, apresenta de uma forma complexa, humana, oito artistas pioneiras, não só nos palcos, mas também pioneiras na vida. Então, eu acho que a melhor forma de você sensibilizar é através da arte, e acho que o filme pode ter esse impacto. O meu avô tinha um teatro. Minha mãe é atriz e eu também sou atriz. Nós herdamos esse teatro rival. Onde eu vivia as memórias mais fortes da minha infância. Em bastidores. À beira do palco. Não é à toa que quando eu estava no Cairo, o Brasil me chamou, eu falei, mas o que é comigo? Eu estou no Cairo. Não, é para voltar para fazer um show. Eu falei, mal, volto, faço um show, seis meses e volto para a Europa. Nunca mais voltei. Quer dizer, voltei apenas para fazer visitas à América para ver alguns shows, alguma peça na Broadway, mas nunca mais saí do Brasil, porque é impossível viver fora do Brasil. Não dá. Porque na América, quando eu estou na América, eu já olho para o americano e já sou psicopata que quer me matar. Você está entendendo? Então, o Brasil, apesar de todos os problemas, nós ainda temos a felicidade de tocar um no outro, sorrir, com todos esses problemas, que eu espero que passem logo, porque a gente não aguenta mais. Uma frase que você tem dito, como que é ser a travesti da família brasileira? É porque o povo do Brasil gosta de mim. Por isso estou aqui. Se não, lá não estaria não, porque depois das bombas de Paris, das loucuras, eu gosto porque uma coisa mais impressionante, que eu nunca pensei na vida, foi as pessoas saberem que eu sou Astor Barroso Pinto, que eu sou homem, e me chamaram de senhora. É muito engraçado. Que bom que eu consiga achar graça disso. Porque eu perguntei a uma pessoa, um rapaz, por que você está me chamando de senhora? Respeito. Eu falei, uau! Esse é o Brasil. O Brasil que me conhece, que afinal de contas são 53 anos de carreira. Você acha que tem uma onda conservadora voltando agora? Um preconceito forte ainda? Não é uma onda voltando nem preconceito. É que o brasileiro não está estudando. Cadê as escolas públicas? Quer dizer, um retrocesso cultural horroroso. Olha esses políticos. Coisa horrorosa, meu filho. Isso é terrível. A democracia que nós queríamos era uma democracia, mas não é essa que rouba todo mundo. Enfim, vamos levando. Vamos levando, vamos levando. Mas é uma vergonha. Ainda é Tony Carreiro e metade das estrelas do cinema brasileiro. Maquiei enquanto a estou fudido. Eu não conheci, porque eles trabalhavam no Tupi. Enquanto eu maquiava defendendo o meu emprego, eu perguntei uma noite para a Fernanda Montilegro. Como é estar no palco? E a diva me respondeu. Estar no palco, minha querida, no cinema, na TV, é viver uma outra vida. Ser outra além de você. Então eu deixei um cabelo e fiz o que sempre quis. Passei um batom vermelho, fui ser estrela em... Paris. Estou de batom, não é possível, não é um batom. Bom negócio, não fiz? É na boca, se aprivar. Fiz engraçado, queria fazer engraçado. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu sou todas as mulheres. Eu vou ao joia e ao melodrama. Eu sou sentimental, e talvez, femme fatale também. Que l'or me condomne, se meu coração flambe. Devant o projeteiro que me visam o meu coração. Cheira noite. Doutro na pavre. Eu chante, eu danse, e tudo a program. Eu sou a reina do disco e a amiga do meu rôo, eu sou também. Que l'or me condomne, eu lavo, eu me condomne, e eu vi as chansons através de seus anos. E a vida. Todas as mulheres, eu gosto de paixas, e strass, e a tênê-la. As soirées de tremência, e a luz e rapar, eu sinto. E a vida está. Vem me me dame mal. Quando a luz se enveja, e a esplante se enveja. La Lui Meu perfume tá indo aí Eu sou todas as mulheres Eu canto, danço Tudo que vem, cena, eu faço Rainha do disco Amiga de meu avô também Vocês não podem me condenar Eu sou uma mulher, eu quero estar E eu vi as chansons Através das sezões da minha vida E me desce aqui, eu tô sem óculos Desce 71, minha querida Tombe? Tombe Isso, eu vou descer até você, maravilhosa A todos os homens Eu não gostaria de fazer a strass E de regra A primeira noite E a lume e a terra também Eu sou todas as mulheres Todos os homens São todas as mulheres Eu sou todas as mulheres As mulheres Eu sou todas as mulheres E a lume e a terra E a lume e a terra A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma